E salve galera, saem as novidades da semana, tá? Cristiano Ronaldo Icon Moment A pergunta é Grátis ou por MyClub, tá? Iremos estar vendo isso aí logo após a nossa vinheta, tá? Não se esqueça de deixar aquele likezão, compartilhar esse vídeo com geral, galera Fala que é só aqui no canal do Barão Que a gente tem todos os tipos de conteúdo de pés no bairro, tá galera? Todo mesmo que você pensar E o Menores Range também você vai encontrar aqui, tá? Segue também o Instagram E o nosso grupo do Facebook é Barão Pés Show de bola, logo após a nossa vinheta Simbora para o vídeo Tamo de volta, galera Então a Konami já soltou, tá? Os Iconic da semana, tá aqui, ó Dois Match Day apenas Pra quem curte Match Day, tá? Diversos jogadores aqui Chegou o Iconic, perdão Chegou o Rashford De graça Que tá ali Falta ver o Cristiano, né? Na quarta, na quinta E hoje o Rashford Os clubes seletios Arsenal Roma Mônaco Galatasarais Juventus, tá? O Rashford daqui também O Rashford grátis Tá? Mas a dúvida O de Zeco, ó Zeco E o Odengard O Odengard é muito bom, tá? Mas pra quem ainda tem, ó Tô com 10 mil Ainda pretendo pegar mais dois jogadores Ou três ainda, tá? Na Iconic aqui Mas o Odengard é muito bom Quem quiser pegar o Odengard também Não vai se arrepender Caso vocês não Não é de fazer muitos eventos Pra ganhar muitas Em futebol pontos Beleza? Agora vamos na mensagem lá Enigmática Tá? Cabe a interpretação de todos aí E eu quero que vocês deixem nos comentários aí O que vocês acham, tá? Tá aqui, ó Cristiano Ronaldo Records Banker Beleza? A campanha aqui do Cristiano Que a Colômbia soltou aí, galera Tá aqui, ó O Astro Mundial O famoso Cristiano Ronaldo Acaba de bater o recorde De gols marcados Em partidas oficiais Ajuda a comemorar Participando dessa promoção, tá? Mas aqui embaixo Contrate jogadores Destaque da Juventus Então é a box O Clube Seletion Tá lá já Com o Cristiano Ronaldo, tá? Ele tá falando aqui Pra você contratar O Cristiano E outros jogadores da Juve também Que está lá Na box Não pegue essa chance de contratar Grandes talentos Para o seu time Beleza Fez aqui, ó Clube Seletion Como vocês podem ver Tá aí embaixo Tá aí Do dia 19 Ao dia 22 Do 4 Beleza? E logo mais abaixo aqui, ó Empresários especiais Icon Moment Série jogadas históricas, tá? Por tempo limitado Quer dizer que será numa box Toda box Se inicia Pra quem não sabe Limitado É que tem prazo Pra acabar, tá? Toda box Inicia Na quinta E termina na quinta Então vai ficar uma semana Então, ó Por tempo limitado Já podemos deduzir Que é uma box Você terá a chance Uma chance Esse aqui que também Que tá meio que confuso Você terá uma chance De contratar Uma versão do Cristiano Ronaldo Da série Jogadas Iconica Que terá seus gols Marcantes como tema No empresário especial A seguir, tá? Aí tá dizendo Que será na box Do Real Madrid Esse Iconica do Cristiano É o Cristiano Que veio agora Recentemente aí Pelo Real Nessa última atualização A pergunta que ficou Pra galera E pra todos, mano Será uma box Só o Cristiano Com giro grátis, tá? Que eu duvido muito Que seja Um giro grátis Eu creio que não venha Será uma box Só o Cristiano Em golfei o São Gracinho Só o Cristiano E 100 jogadores Mais valendo 100 em MyClub Também deixou Uma deixa aí Como falou Que é só uma chance Tá? Pode ser ele Ou será giro grátis Um giro grátis Pra tirar ele também Que eu acho Muito provável Ou será uma box Normal Com o Cristiano Os que não vieram Ainda tem o Figo Cristiano Alonso Xabi Alonso E mais um Que me falha a memória Agora, mano Van der Varte, tá? São esses quatro Que ainda não vieram Pelo Real Madrid A Konami deixou Essa deixa no ar, cara Minha opinião Eu acho que vai ser Uma box normal Com jogadores normal Uma chance aqui É tipo Gastar 100 moedinhas Vai gastando, entendeu? Eu creio que será Box normal, galera Box normal Se realmente ele vier Iconic também É uma grande chance Da Konami zerar O Steam igual no console Isso aí também Vai ser foda, entendeu? Se ela começar a zerar O Steam Do mobile Igual é no console Já tá dando mestre Deu vários jogadores Destaque aí Grátis E se agora Der o Cristiano Grátis também, mano A chance é grande Entendeu? A chance é grande De eles começarem a querer zerar Os Os timinhos da galera Também aí No mobile, tá? E mais embaixo aqui, ó Encare todos os clubes É o evento Que tá tendo ali, tá? O clube Chandler especial Encare todos os clubes Cristiano Ronaldo Passou Real Acho que o Sporting Deve estar também Eu não cheguei a olhar Ainda não O Nair De estar todos os clubes Que ele já jogou Na carreira dele Beleza? Mas a bomba do dia É isso aí Cristiano Ronaldo Galera O que vocês acham? Vai ser grátis? Não vai ser grátis? Minha opinião Vai ser normal Uma boxe do Real Madrid Normal Com outros jogadores Tudo normal Entendeu? Se vim é grátis Beleza Eu vou estar rindo à toa Mas Galera Não fique tanto Já pensando Que vai vir grátis Não Que pode ser Que seja A menos uma pegadinha Da nossa queridíssima Konami Beleza, galera? Era rapidão mesmo Só pra Passar pra vocês O que vocês acham O que vocês pensam também Deixem nos comentários O que você achou A Konami tá trolando nós Não tá trolando Será uma boxe normal Será uma boxe Com 100 jogador E o Cristiano Será um jogador grátis Pra nós O Cristiano Ronaldo Ou não Beleza? Rezenha aí embaixo Com a gente Boa semana A todos vocês Mais uma vez Fortaleça o likezão Se inscreva no canal Aí embaixo Segue o Barão No Instagram No Facebook E no nosso Twitter É arroba Barão Pés Vocês são fenomenais, galera Fui Eu tô juntando Minhas moedinhas Tá aqui 2 mil Mais 2 lag Dei quase 3 mil Em busca da fera Não vou nem girar Nessa boxe aqui Agora mais não Beleza? Fui, galera Obrigadão